E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Brasileiro, e hoje vou ensinar uma dica rápida para vocês, top, comando, exclamação, eu no chat, o Nightbot dispara e faz aquela divulgação básica dos parceiros. Primeira coisa, site do Nightbot, entra e faça o login, vocês vão vincular a conta do Google de vocês, vai aparecer essa tela, vai em Join Channel, vai aparecer essa tela, copiem o link em vermelho e adicionem o Nightbot como moderador, vocês vão copiar ele aqui, dá um Ctrl C, lá no painel do canal de vocês, vocês vão em Configurações, Comunidade, daí tem os moderadores, colhem ele, meu Nightbot já está aqui configurado, coloquem e salvem, caso eu não preciso, porque já está configurado. O próximo passo é configurar o comando, vamos na menu de Comandos, Custom, que é os editáveis, vamos adicionar, vocês no caso vão adicionar, eu vou só editar para vocês verem, eu coloquei exclamação eu, que é o mais comum, vocês podem colocar qualquer comando, exclamação me divulga, exclamação o nome de vocês, exclamação, qualquer coisa, mendigo, coloquem o texto e o principal é esse cifrão, abre parênteses, user, fecha parênteses, para divulgar o nome do canal, e coloquem o link do YouTube, barra channel, barra, cifrão, parênteses, user ID, fecha parênteses, esse link vai estar básico na descrição do vídeo, copie, cola e sejam felizes, certo? Espero que tenha ajudado, não esqueça de se inscrever em todos os canais do Grupo Braseiro, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho